Então, então tenho novidades. Eu já descobri a verdadeira identidade da Natália. Boa! Apresento-vos a doutora Joana Gonçalves, doutorada em Medicina Veterinária e professora na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. Está bem? Pronto? Já sabemos a identidade da mulher do Manel, mas isso não muda nada. Pelo menos podemos pesquisar mais sobre ela, saber os seus antecedentes. E saber quem é o marido. Então vejam lá onde é que se metem, o que é que arranjam. Se ela veio para a ilha com uma identidade falsa, é porque provavelmente teve problemas com ele. Nós não vamos fazer nada que a ponha em perigo a ela ou ao Manel. Se o meu irmão decidiu perfilhar o filho dessa tal Joana, convém saber com o que é que ele está a lidar. Até porque eu não sei se o Manel pode perfilhar uma criança que já tem um pai. Eu acho que já estava na altura de... de deixares de agir como se o Manel não fosse teu irmão, sabes? Olha, isso é muito injusto, está bem? Isso é muito injusto. O Manel tem o direito de saber de tudo. E tem o direito de fazer com a vida dele o que quiser e com quem quiser. Madalena, a nossa prioridade tem de ser a soberança do grupo Pencourt. E a segurança do Manel também, não é? Não é? Francamente, olha, eu já estou farta disto. Não estou mesmo a fujar farta disto. Se não foste tu a dizer, Arthur, digo-lhe eu. Tens até a me ir embora para deixares de tratar o teu irmão como se ele fosse um indigente. Paciência. O que é que sabemos sobre o marido dela? Para já, nada. Mas não vai ser difícil descobrirmos tudo. Não vai ser triste. Obrigado.